Música Estamos de volta com o E-Discussão, a gente vê que esse assunto se deixar, a gente fala aqui horas a fio. Mas vamos falar agora um pouquinho de equilíbrio, né? Onde você pode estar errando e onde você pode estar acertando na hora de conquistar aí um corpo ideal. Eu vou colocar um tópico e aí surgirem outros tópicos que vocês vão falando. A questão do aquecimento e do alongamento. Por que é tão importante esse aquecimento? Quanto tempo ele dura? É antes ou é depois do treino? Como é que funciona isso? Isso foi capa da revista V já há uns anos atrás, que dizia que o alongamento antes da atividade física era mais lesiva do que produtiva. Isso é fato? Isso é fato. Hoje em dia vão ter as Olimpíadas aqui no Brasil e vocês percebam isso. Antes do atleta ir para a competição, antigamente, bem antigamente, lá nos anos 80, a gente viu o atleta alongando. Ele fazia algumas, puxava a perna, puxava o braço. Hoje em dia você não vem mais, né? Hoje em dia você não vem mais. É uma ideiazinha mais ou menos assim. Eu tenho uma ligazinha, uma liga de borracha e aquela liga nova, ela vai ser mais forte e mais potente do que uma liga mais usada, mais esticada e mais alongada. Eu estou falando que o alongamento é ruim. Eu estou falando que o alongamento antes da atividade, ela não é feita. O alongamento é feito em horas distintas. Não antes e depois do treino. Eu acredito que o aquecimento em si pode ser feito na própria máquina do exercício. O aquecimento é correto. Então não é obrigado a você, se você vai fazer um treinamento, lógico que é errado. Isso é óbvio. Você chegar e meter peso na máquina, lógico que você vai pegar uma distinção, vai pegar uma, enfim. Mas aí você trabalha com pouquíssimo peso, a carga baixíssima, faz um movimento que você vai ali aquecer sua musculatura. Vai aquecer, não vai alongar. Então dá para aquecer na máquina. É, na própria máquina. Então você aquece na máquina e depois você vai colocando peso. Então necessariamente você não precisa ir para uma esteira ou para uma bicicleta para começar o tempo. No tempo técnico que a gente chama de aquecimento local, se eu vou treinar peito, eu vou aquecer peito em alguma máquina de peito. De peito, exatamente. Se eu vou treinar perna, eu vou aquecer em uma máquina de perna. Exatamente. E aquecimento geral, que é no ergométrico, ou esteira, ou bicicleta, ou um elemento. Exatamente. No final de tudo, se quiser fazer um alongamentozinho para dar uma relaxada lá, não aquele alongamento. Porque existe diferença de, desculpa, mas existe diferença de alongamento e flexionamento. Exatamente. É diferente. Totalmente. Alongamento é quando você chega naquele limite seu. E flexionamento é quando eu passo do limite. Exatamente. E aí pode causar a lesão. Aí pode causar a lesão. Entendi. Agora eu quero falar com o nutricionista sobre a questão da alimentação. Porque tem muita gente que tem dúvida. Come antes, come depois. Ou o que come antes, o que come depois. Certo. É muito perguntado isso. Eu chego até, às vezes, a receber pacientes que treinam, que realizam o seu exercício no início da manhã, logo cedo. E, às vezes, não tem a condição de fazer o consumo alimentar, o consumo energético, para poder realizar o gasto naquela atividade. E tem pessoas que fazem o treino até em jejum. Certo. Pode ou não pode fazer em jejum? Não é interessante. Mas tem pessoas que suportam realizar esse tipo de treino em jejum. Tem pessoas que suportam. Vocês concordam com isso? Se você tiver uma capacidade de saber até o seu limite. Porque você pode ter uma hipoglicemia e chegar ao desmaio. Eu acho assim. Também acredito. Porque, assim, antes de começar a entrevista, a gente estava conversando aqui, que a gente falou o seguinte. Que tem perguntas que, assim, é um leque. É muito relativo. Vai de pessoa para pessoa. Por exemplo, quando você pergunta, é melhor comer antes ou depois do treino? Quando pergunta a mim, eu falo, ó, está com muita fome? Estou. Então, tem que comer. Se não está com muita fome, não precisa comer. Mas, depois de se alimentar, você tem que ter um intervalo para poder começar o exercício? Exato. É interessante um intervalo. Normalmente, eu peço, no mínimo, uma hora. Se a refeição for sólida, uma refeição maior, né? Uma refeição mais calórica. Mas, se for uma refeição líquida ou nutrientes mais simples, de absorção mais fácil, né? De fácil digestibilidade. Então, a gente reduz esse intervalo. Mas, é interessante que tenha, pelo menos, uma hora se a alimentação for sólida. E outra coisa. Uma pergunta que tem a ver, assim, que é interessante, que a pessoa pergunta muito, né? Esse questão da alimentação, é que horas, qual é a melhor hora para treinar, né? Essa resposta é a hora que eu tenho. Porque o dia da gente é tão louco. Eu digo sempre que a hora que você tem, justamente, é essa e a hora que você vai mais disposto. Porque, às vezes, ó, é melhor de manhã, me dá na noite. Não, você vai treinar a hora que você tiver mais disposição. Porque, às vezes, de manhã, tem gente que acorda com uma disposição incrível. Então, aproveita e vai treinar. Mas, dizem que, às vezes, em algumas pessoas, o treino, a pessoa chega na academia com sono, mas termina já disposta, né? Dá essa disposição mesmo. Algumas pessoas. Mas, vai algumas pessoas. É. Eu, por exemplo, eu começo bem, mas depois eu caio. Até eu chego em casa, apago bonito. Durmo bem demais. Já pessoas, outras pessoas, não, não conseguem fazer atividade física à noite porque tem insônia, porque fica alérgico, porque fica agitado. Vai de pessoa para pessoa. É. Uma outra questão, assim. Às vezes, tem gente que diz que não pode fazer atividade aeróbica, ao mesmo tempo, da hipertrofia, porque uma atrapalha o outro. Isso é mito ou isso é verdade? Mito. Dá para fazer as duas atividades? Vai depender muito do nutricionista. Vai depender da nutrição que ele vai fazer. E o objetivo também, né? É. Qual o objetivo dela? Quando ele chega na minha academia, lá, e ele quer hipertrofia, então é melhor porque eu deixo para o segundo plano. Isso. Eu vou, primeiro, eu vou fazer o trabalho. Mas não dá para querer os dois, então? Hipertrofia e perda de imunosidade. É verdade, porque até a dieta muda, alguma coisa muda, né? E você tem, na dieta vai ter uma queda acentuada de, se você quer perder, vai ter uma queda acentuada de carboidrato. Não, você pode unir as duas atividades. Sim, certo, certo, certo. Mas aí varia também do objetivo da pessoa. Eu preciso de uma atividade aeróbica para poder ter um condicionamento bom, para poder ter uma hipertrofia. Ótimo. Para poder fazer um treino de hipertrofia. Perfeito. Sobre a questão da execução dos treinos, porque tem gente que pega o peso e faz mais rápido. Tem gente que, não, tem que fazer bem devagarzinho. Tem um objetivo diferente? Dá para fazer das duas formas? Existem cadências, né? Que a gente chama isso de cadência. Vai depender da intensidade que eu quero dar o meu treino. Mas que não tem diferença se eu fazer rápido o movimento e eu fazer devagar o movimento. Vai perder ou vai ganhar. Isso não tem diferença. E o interessante, eu sempre digo assim, o que vai dar resultado no físico, parece assim, mentira e tal, mas é a alimentação, não é tanto o treino. Então, às vezes a pessoa se mata do treino, entendeu? Mas se ela não tem uma alimentação balanceada, se ela não tem uma suplementação, não vai adiantar nem qualquer tipo de exercício que ele faça. Eu ainda aumento a porcentagem que o Pantera colocou, que ele botou de 70% para a alimentação, eu aumentava para 90%. 90% alimentação, 5% treino, 5% descanso. A gente fala muito de alimentação, mas e a hidratação? A hidratação é muito importante até quando falamos de questões lesivas, de adquirir lesões, água, por conta da hidratação, daquela articulação que está sendo utilizada para o exercício, não é isso, professor? Então, só água ou tem gente que coloca gatorade, essas coisas misturadas? Tem pessoas que utilizam alguns suplementos. Mistura na água. Mistura na água. Às vezes até não são interessantes para aquele momento, porque quando você está em meio a uma atividade, a um exercício, tende o organismo a elevar os níveis de glicose sanguínea. Então, quando a gente utiliza de uma bebida energética que tem um índice glicêmico mais elevado, a gente já está com a glicose elevada. Então, colocando mais glicose, a gente tende a subir bastante e o organismo solta muita insulina, secreta muita insulina de vez, aí puxando toda aquela glicose para tentar controlar e às vezes acontece o rebote de sempre. A pessoa passa mal, fica tonta, às vezes desmaia. Mas a água está liberada. A água é à vontade. A água é à vontade. A água é sempre bem-vinda. Certo. E a questão do descanso entre um treino e outro? Eu vou dar essa resposta aqui. Porque é questão de... Tem coisa que eu diria assim, isso é muito relativo, né? Mas, assim, muitos alunos lá perguntam a mim, às vezes levam o relógio para marcar e tal. Eu já acho assim, sabe? Eu sempre digo que o aluno tem que dar... Tem que respeitar o seu limite. Então, se ele faz um movimento ali, entendeu? E que ele já dá um tempo ali, de 30 segundos, 15 segundos, que ele vê que ele se recuperou, entendeu? Ele já vai e faz outro movimento. Às vezes tem aluno que conversa demais e hoje em dia, né? Tem, sei lá, na internet, aí eu vim falar. Fica lá no... Aí esfria totalmente. Falso self. Aí vai... É, falso self e tal. E aí vai começar a treinhar, vai aquecer a musculatura novamente. Não vai dar aquela continuidade, né? Então, assim, o próprio aluno é que vai dar teu limite. Agora, tem gente realmente que hoje em dia passa horas e horas no maquinário só conversando no WhatsApp. É muito fisiológico isso, né? É muito. E aí, o tempo de descanso entre um e outro é de quanto tempo? Vai depender muito do que você vai querer. Um treinamento de força, eu vou tentar recuperar todo o meu glicogênio gasto naquela série passada. Então, eu fiz uma série de algumas repetições e eu vou ter que recuperar esse glicogênio muscular gasto pra poder voltar a executar de novo aquele movimento. Série de força. Eu quero força. Então, tem muita carga lá. Aí eu tenho que esperar um tempo maior. Eu vou ter que esperar um tempo maior. Se eu quero uma hipertrofia muscular, é o que eu quero fazer. É gasto de glicogênio. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero ocasionar. Lesões boas, que a gente chama. São lesões musculares que eu quero ocasionar pra poder... Aquela coisa que começa a academia no dia seguinte e tá todo dolorido. Tudo quebrado, né? E aí eu vou... Quanto menor o tempo de descanso, é até melhor. Ok. A gente não tem mais tempo, mas se deixar isso aqui, a gente ia ainda longe nesse assunto. Mas obrigado, viu, por vocês terem vindo. A discussão terminou aqui, mas ela continua aí do outro lado da telinha. Leve esses argumentos aqui pros seus amigos. Discuta na escola, na academia, com o seu nutricionista. Ou até com aquele amigo que anda fazendo coisa errada na academia. Informe-se sempre com qualidade, porque só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre esse ou qualquer outro assunto. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.